O desfecho foi inesperado. Quando todo mundo achava que a maior dificuldade seria depender de uma derrota do Boa para o Icasa, ela aconteceu, mas o Atlético não conseguiu vencer o Santa Cruz. Tudo o que aconteceu dentro de campo foi inesperado. A partida, os jogadores, parece que eles estavam sem vontade, parece que eles não entenderam que era uma classificação para a Série Elite do futebol. Os jogadores não quis jogar, não quis ganhar a partida, porque o jogo estava fácil. O último jogo, poxa, para quê? Era só fechar ali atrás e jogar com vontade, só a camisa mesmo, jogar pelo time. Eles não jogaram, fizeram corpo mole, por isso que não classificaram, não subiram para a Série A. Depois de um ano com muitas dificuldades financeiras, foi até surpreendente para a diretoria a campanha do Atlético. Mas é claro que ficou a frustração com o resultado da rodada final. E fica também o aprendizado para o ano que vem. O Atlético este ano teve um time barato, competitivo, mas muito passivo, muitas dificuldades, não conseguiu patrocínios. Nós ficamos o ano inteiro esperando dinheiro disso, dinheiro daquilo, nunca chegou dinheiro nenhum. Então, muitas coisas que a bola pune, infelizmente, esse é o momento de repensar muita coisa. Os torcedores não gostaram da saída do técnico Wagner Lopes. Bom, eu gostaria que ele ficasse, é um bom técnico. Ele chegou, resolveu o problema do Atlético, é um bom técnico, eu gostaria que ele ficasse. Eu acho que nós tínhamos que sentar com ele e melhorar o salário dele, né? Melhor a condição de trabalho, né? E para 2015, eles esperam... Organização, pagamento em dia, diretoria, cobrar da diretoria do Atlético, mais empenho com os jogadores. Porque são os seres humanos, eles vivem de salário, tem família, entendeu? Então, eles têm que olhar mais pelos jogadores e para nós, torcedores, também. Olha, para mim, tem que mudar a maioria dos jogadores ali. Já tem um jogador, já está cansado de jogar no Atlético, não quer mais vestir a camisa do Atlético. Por exemplo, o Márcio parece que está meio devagar, entendeu? Meio molengo. Então, tem que arrumar jogador para jogar, para motivar o time, né? O Atlético tem um planejamento melhor para a Série B, para o Goianão, e manter esse elenco que eles estão aí, né? Para a próxima temporada, que a gente vai ser mais feliz ainda na próxima temporada.